Eu fiquei 48 horas pesquisando os mitos mais assustadores do Minecraft E hoje eu vou explorar e revelar todos eles Meu Deus, eu não acredito, mano, isso daqui é real Lula gigante Uma lula gigante foi encontrada em meu mundo Era uma lula como qualquer outra, porém muito grande Eu vi ela no meio do oceano profundo Apareceu de forma rápida, não consegui mostrar pra vocês Mas acredite, é real Infelizmente eu não tenho nenhuma imagem, até porque esse post foi excluído O que torna ainda muito mais estranho Mas o usuário comentou aqui embaixo Cuidado, crianças, a seed usada é essa daqui Primeiramente o nome desse mundo vai se chamar Lula gigante Ativamos aqui alguns comandos E é claro, o principal de tudo é a seed Uma coisa muito estranha de perceber é que esse mundo tá demorando muito pra estar sendo carregado Tá, beleza, entrei aqui no mundo e eu já dou de cara com o oceano Uma coisa que eu vou fazer é aumentar muito a minha renderização Porque eu tenho que observar todos os detalhes desse mundo Bom, é claro, a coisa mais padrão do Minecraft é a geração de mobs Então aqui a gente consegue estar encontrando Lulas Como o usuário tava no mundo dele, a gente vai pegar o barco e vai direto pro oceano Como aquele usuário não viu nenhuma coordenada da onde essa Lula apareceu Eu tô exatamente há 4 dias dentro do Minecraft E aos poucos eu tô começando a achar que é tudo mentira Bom, calma aí, vocês viram isso? Que parada é essa, véi? Por que que tem um monte de bolhas por aqui? Ah, tá, isso daqui eu acho que não é normal dentro do Minecraft Ah não, na verdade é assim, porque tem um monte de magma aqui embaixo Bom, eu realmente pensava que ia ser alguma coisa diferente Mas aparentemente não, eu tenho que continuar explorando O problema desse mundo é que ele realmente é todo feito por água Então assim, gente, eu não consigo enxergar nada além de nada Se repara muito bem, nem estruturas tem aqui por perto A única coisa de diferente que eu achei foram esses magmas aqui embaixo Uou, 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 calma aí Ué, mas será que eu tô no lugar errado? Gente, eu tenho quase certeza que tinha muito magma aqui Caramba, que parada é essa, véi? Ai, não, 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 tô morrendo sufocado Calma, sobe Ninguém pode me explicar o porquê que aqueles magmas sumiram? Eu tenho aqui comigo duas evidências daquela Lula gigante O player acabou tirando essa print E dá pra gente notar que tem uma Lula aqui no fundo Eu tenho que confessar que essa imagem me causa um pouco de medo Gente, eu não sei se vocês estão reparando Mas olha o tamanho dessa Lula E aqui pra frente não tá renderizando nada, nenhum bloco Ou seja, ela tava muito mais muito longe Já nessa outra imagem a gente pode reparar que tem Lulas normais Porém aqui no fundo, olha só isso daqui Gente, é um formato de uma Lula Eu não sei se é ela necessariamente Mas se a gente reparar e comparar com essas Lulas aqui do lado Mano, tá parecendo muito Uma curiosidade é que todas essas imagens estão em um oceano mais profundo Por exemplo, nessa imagem, galera, se liga só o tamanho dela Então é por isso que eu tô nesse site Que é um gerador de seed E nele a gente consegue tá vendo portais, vilas E o mais importante são locais profundos dentro do Minecraft Então eu venho aqui nessa parte de seed Coloca a seed que a gente tava usando E agora é necessário achar uma parte profunda dentro do oceano Até agora eu não tô encontrando nada dentro desses oceanos Tipo, tudo bem raso Uou, 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 calma aí Mano, olha o tamanho dessa área Eu já salvei todas as coordenadas Então eu vou direto pra lá E eu tenho que confessar que eu nunca tinha visto aquilo antes Eu sei que estou me aproximando das coordenadas Pois aqui tem uma parte que é mais escura Ou seja, atrás de mim tem água clara E agora a gente vai entrar no oceano profundo Que são águas escuras Uou, 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 calma aí O que que é isso? Cara, por que que tem um monte de peixes? É que esses daqui são itens de peixe Ou seja, tem um monte de peixe morto aqui por perto Tá, eu tenho que confessar que isso daqui é muito, mas muito bizarro Mas enfim, vamos só seguir em frente Ignorar tudo isso daqui que tá aparecendo Nosso objetivo é achar essa lula gigante Ó, tem um templo do oceano bem ali Bom, aqui do lado tem algumas lulas Só que dá pra gente perceber que tá tudo normal Ó, eu tô vendo que ali na frente tem uma estrutura Mas eu ainda tenho que investigar Eu não posso perder nenhum detalhe que tiver aqui por perto Uou, 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 uou Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Mano, por que que tá aparecendo? Ué, sumiu? Gente, vocês viram isso? Vamos se eu chegar um pouco mais perto Reparando muito bem Essas partículas são de lula Quando uma lula só tá tinta, aparece isso daqui Mano, por que que tá muito? Mas tipo assim, muito mesmo Eu não sei se é uma boa ideia eu tá entrando aqui Mas aparentemente não tá acontecendo nada Mas eu tenho que confessar que é extremamente esquisito Mas isso talvez seja um sinal que a lula gigante tá por perto Ah, gente, andando pelos redores eu não tô vendo nada Uou, 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 uou Calma aí, calma aí, eu tô vendo, eu tô vendo Calma aí, eu vou tirar print, tirar print, tirar print, tirar print Mano, isso daqui não é possível Preciso chegar muito mais perto Vai, então, vai, então, vai, estamos chegando perto da lula gigante Olha o tamanho dela, véi, que bizarro Tá, calma aí, será que ela ataca? Eu não faço a mínima ideia Cara, que isso, mano, esse bicho aqui é muito assustador Por que que ele entendeu? Por que que ela tá girando de um lado pro outro? Tá, uou, ela tá se mexendo Não, 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 ela tá indo pra cá, véi Não, 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 ela tá vindo na minha direção Ah, véi, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Tá, alguém pode me explicar por que eu não tô conseguindo nadar pra cima Mano, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo subir Eu não tô conseguindo me mover dentro do Minecraft, viu Eu só tô vendo ela ali no fundo Ah, mano, não é possível Vai, então, só me manda, não consigo nadar Não, 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 não Eu tenho que alcançar aquela lula, não é possível Pô, já vim parar em um local totalmente diferente Mas se eu pausar o jogo Tá vendo essa opção de parar a gravação? Sim, eu tô usando um mod onde eu consigo tá gravando tudo que eu tô fazendo E aqui tá a gravação lula gigante Nessa gravação eu vou ver realmente aonde essa lula parou O problema desse mod é que ele demora muito pra carregar Enquanto ele não carrega eu já vou direto para o próximo gigante Eu encontrei esse site aonde tá escrito árvore gigante Se reparar bem essa imagem dá pra perceber que realmente é uma árvore assim, bem grande Esse usuário tirou uma print aonde já tem árvores grandes em volta Mas o que chamou atenção é essa daqui do meio Mas uma coisa muito curiosa que ele escreveu sobre essa árvore É que ele percebeu que essa árvore tá ficando maior E ainda ele coloca aqui Eu não estou maluco Além disso ele diz que outras árvores estão mortas e cortadas Bom, na própria imagem dá pra gente reparar que tem uma árvore que tá sem folha nenhuma Aparentemente essa daqui que tá na frente dele também E tem outra bem aqui no fundo E ele coloca que parece ser uma espécie de vírus E que o mundo dele já era E pra testar é claro, bora direto pro bioma de savana Nesse mundo temos que olhar todos os lados pra perceber qual árvore é a maior Bom, vendo aqui de vista eu tô conseguindo ver que essa árvore aqui é muito mais muito grande Mas até então não tem nada de especial Até porque existe maiores ali do outro lado Bom, pra quem não sabe existe alguns tipos de árvore E essa principal aqui da selva, né Que é bem comum Ou a maior Que a gente consegue tá colocando 4 de uma vez E aí sim cresce uma árvore grande Mas pelo que eu sei é impossível tá crescendo uma árvore gigante Bom, talvez eu possa fazer alguns testes Como por exemplo, em vez de colocar 4 Eu posso tá colocando 6 E aí sim a gente pode tá crescendo essa árvore Se eu tentar crescer ela Bom, vai crescer só de um lado E bom, se eu colocar ainda mais Dá pra perceber que não sai nada Não vai crescer nem árvore nenhuma Então eu chego à conclusão que aquela árvore gigante Ela possa ser fake Ou assim como essa Ela foi crescendo aos poucos E bom, ficou de noite E até agora essa árvore, por exemplo Tá no mesmo tamanho Bom, eu observei outras também E elas não mudaram nada Bom, então eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa cama Vou tá dormindo Bora ver se no dia seguinte muda alguma coisa Tá, aquela árvore não mudou Essas também aqui do lado Mas a principal que a gente plantou Ah, ela tá diferente? Tá gente, eu não sei se eu tô enganando minha cabeça Mas aparentemente tá um pouco maior Bom, eu não sei Eu posso tá confundindo Até porque tem bastante árvores aqui do lado Mas quem sabe eu posso dar uma olhada aqui Um pouco mais de longe Não, tá normal Bom, mas eu tenho uma ideia pra tá resolvendo isso Bem aqui do lado Eu vou tá colocando blocos vermelhos Eu coloco aqui até o limite E bom, se essa árvore cresceu Algo do tipo A gente vai perceber Gente, infelizmente Eu não consigo tá reparando todos os detalhes Não, e querendo ou não Eu nem sei se é verdade ou não Essa parada da árvore crescer Mas pra acelerar um pouco desse tempo Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o mundo aqui de noite novamente E deitar nessa cama Ovelha, se você vê alguma coisa Me avise Porque eu tô dormindo Tá, beleza Tudo tranquilo A gente dorme E bora ver qual é que é dessa árvore Bom, realmente, galera Tá tudo normal Não, 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 não Calma aí Que? Velho, essa árvore aqui cresceu Gente, essa daqui é a marcação que eu fiz E a árvore cresceu muito Pô, a impressão minha Eu tô escutando um barulho de blocos quebrando Gente, vocês tão escutando isso? Ah, velho Fala sério Bom, aparentemente Isso daqui era o vírus Que ele tava falando A impressão minha Ele tá corroendo aos poucos O chão Cara, mas por que que essa árvore Tá fazendo isso? E por que que ela tá gigante Desse jeito? Ah, não Eu não tinha reparado nisso Galera, vocês tão vendo isso daqui? Mano, tá muito Mas muito bizarro Literalmente todas as árvores que estavam aqui do lado Não tem mais folhas Assim como naquela imagem que a gente viu antes Que ao redor dela tinha algumas árvores sem folhas Só que tem algumas coisas que tão começando a me assustar Galera, vocês tão reparando aqui os mobs? Tipo assim, os mobs estão muito Mas muito parados E não é só essa vaca Mas também tem essa vaca Ah, aquela ali também Cara, essa galinha, vaca, ovelha Tá tipo todo mundo parado nesse mundo Bom, aquele usuário não explicou que tinha mobs parados Ah, calma aí Agora eles tão se movendo? Ué, agora eles tão se movendo? Não tô entendendo Ah, calma aí O que que é isso? Ah tá, isso daqui é um portão abandonado Onde tem um fogo aqui do lado Ah, isso daqui é bem padrão Até porque tem lava Só que eu não tô entendendo É por que que tem uma floresta bem aqui E esse fogo não se espalha de jeito nenhum? Bom, eu tenho que confessar que isso é muito esquisito Porque qualquer tipo de fogo aqui por perto de mato ou madeira Que ia causar um incêndio gigantesco nessa floresta Coisas estranhas tão começando a acontecer Tudo por causa dessa árvore Gente, calma aí Mano, o que que é isso? Por que que essa árvore tá gigantesca desse jeito? Tá muito grande E uma coisa que eu tô percebendo aqui Quando eu tô chegando perto Meu Minecraft tá começando a lagar Mano, se liga só Minha FPS tá caindo muito Mas muito mesmo Isso deve explicar o porquê ele disse Não consigo jogar mais Parece uma espécie de vírus E o mundo já era Ah, mano, fala sério Já tá de noite E essa árvore ainda não tá parando de crescer E tá lagando muito meu mundo Ah, eu tenho uma estratégia Eu vou tá pegando TNT E é claro Vou colocar em volta de toda essa árvore Ah, mas agora que eu reparei Tem tocha de redstone? Cara, por que que tem tocha de redstone nessa árvore? Tá, eu não tenho tempo pra isso Eu preciso urgentemente tá explodindo essa árvore Não, 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 não Tá, beleza Acende essas TNTs E agora sim eu não quero saber Essa árvore vai ser destruída por completo Nossa, vai estar explodindo muito Só falta mais um pouco Ué, mas como assim? Mas que tela de erro é essa? Eu não acredito que o meu Minecraft deu erro Na hora que eu ia destruir aquela árvore Chegou a hora de ver Pra onde aquela lula gigante foi parar Bom, nessa hora eu fui dar uma olhadinha um pouco melhor Nessa fumaça de tinta de lula Cara, aqui reparando assim um pouco melhor Realmente é muito, mas muito assustador Mas eu realmente quero pegar a hora exata Onde aquela lula gigante apareceu Bom, porque até agora Pelo que eu tô vendo aqui embaixo Não tem nada Então eu tava tranquilamente aqui no meu barco E calma aí Eu vi alguma coisa Ela tá aqui, ela tá aqui Tá, beleza Eu pauso a gravação E agora sim eu consigo estar me aproximando dessa lula Gente, vocês tão percebendo o tamanho que ela é? É um mob completamente gigante Comparado com essa pequena lula Ela chega até mesmo a atravessar os blocos Olha só o tamanho da boca Tenho quase certeza Se eu continuasse mais um pouquinho perto dela Ela simplesmente iria me engolir Eu tava nadando naquela hora E do nada Bom, eu comecei a tomar dano E não conseguia mais nadar Eu tava quase não me movimentando mais Só que enquanto isso tava acontecendo A lula ficou muito mais muito distante Só que assim Chegou uma hora que ela tava indo pra alguma direção Não faço a mínima ideia de qual Tá, ela ficou bem parada Por isso que ela foi... Ué, ué, calma aí Ela só sumiu? Pelo visto, infelizmente Eu nunca vou saber o que aconteceu com aquela lula Pra onde que ela foi E o que que ela faz Mas a gente viu que é muito Mas muito assustador Você conhece a lenda do Steve Gigante? Bom, segundo esse site A aparência desse Steve É bem mais bem assustadora Ó, se liga só Ele tem um olho totalmente escuro E ele tem muitas manchas de sangue Mas segundo esse site O Steve Gigante é 100 vezes mais perigoso Do que a Alex Gigante Ah, tem mais coisa nesse site Dá pra gente perceber que a primeira vez Ele apareceu em 2021 Ou seja, é muito mais recente Até então a versão que a gente tem que usar Vai ser a 1.17.2 E essa daqui são algumas das imagens Que a gente tem desse Steve Gigante Cara, tem essa imagem que não dá pra identificar muito bem Já tem essa outra que dá pra gente identificar Que é o Steve Gigante Cara, olha só que assustador Ele apareceu no meio do nada numa caverna E essa daqui é o registro mais recente Onde dá pra ver muito bem que ele tá muito perto Então primeiramente eu já escolho aqui a versão 1.17 E vou criar um mundo chamado Steve Gigante Segundo o site Essa daqui é a seed que a gente tem que usar Coloco a seed que é muito mais muito grande Mas tranquilo, vamos lá Criando o mundo Será que é muito difícil tá encontrando esse Steve Gigante? Aparentemente saí num bioma Que eu não vi em nenhuma parte do print E o print que eu tô falando é esse daqui Segundo o player que achou esse Steve Gigante Essa é uma pegada dele Uou, 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 uou Calma aí Eu escutei uma explosão Ah, tá Isso daqui foi muito esquisito Caraca, não sei se deu pra vocês ouvirem Mas teve uma explosão Cara, eu quero dar uma olhada pra ver o que que tem aqui embaixo Mano, pelo que eu tô percebendo Simplesmente não tem nada Mano, eu tenho que confessar que isso daqui foi muito, mas muito bizarro Mas continuando Eu tenho que procurar no lugar certo Até então nesses biomas aqui Eu não vou encontrar nada Apesar de já ter acontecido uma coisa bem esquisita Mas pode ser um bug do Minecraft Segundo o site, existe três biomas onde ele aparece Que são os biomas de acássia, o pântano e o bioma de carvalho Tá, beleza, então vamos lá Eu coloco aqui ó Barra, locate, bioma E a gente vai direto pra savana Bom, que no caso é um bioma de acássia E eu tenho que ficar muito esperto pra gente achar certinho Onde tem aquelas pegadas Tá, isso daqui é uma pegada Ah, tá, aparentemente não E nem essas aqui É bom observar todos, mas todos os cantos Mas assim, eu já tô um tempinho rodando por aqui Até agora eu não encontrei nada Então eu coloco esse mesmo comando Que me leva direto para o pântano Tá, beleza Esse daqui é o pântano E... Ah, tem que confessar que esse pântano aqui tá um pouco diferente Ele não é grande Eu acho um pouco mais difícil a gente achar as tais pegadas do estive É gente, tá começando a anoitecer E realmente não tem nada nesse pântano Até porque ele é um estive gigante Então se eu visse ele Ele estaria aparecendo, tipo, aqui na minha frente Bom, aqui do lado do bioma de pântano A gente consegue estar encontrando o bioma de planisse Ou o bioma de carvalho Cara, olha o jeito que esse bioma aqui é grande Tá, dá pra perceber que tem uma montanha aqui do lado Tá, beleza Bom, eu não sei vocês Mas eu tô achando um pouco estranha essa formação de mundo Mas querendo ou não, nada muito suspeito Tá, aqui na montanha obviamente já é outro bioma Uou, uou, uou Calma aí Isso daqui é aquela pegada? Tá gente, essa geração de mundo aqui não é muito normal não Mas comparando com essa imagem Eu tô começando a achar que realmente é uma pegada Assim, não tá perfeitamente igual Mas é um buraco gigante Cara, será que o estive gigante tá escondido atrás dessas montanhas? Querendo ou não, aqui tem os três biomas Que é o planisse, bioma de floresta e também o panta Aquela suposta pegada foi a única pista que eu tive Mas se eu falar pra vocês que eu tava errando em uma coisa Aqui no site oficial tá falando que a dificuldade tem que ser no pacífico E eu ainda tô tentando entender o porquê que eu não coloquei no pacífico ainda É, tenho que confessar que esse daí foi um erro meu Mas se liga só, tá dando dificuldade fácil Tá, então agora a gente coloca na opção pacífico E creio eu que agora a gente consiga observar alguma coisa Ó, se liga só, aqui tem uma ravina Não tem nada, né, é muito grande Tá, galera, isso daqui tem uma grande chance de ser feio E como eu não achei mais nenhuma prova sobre Eu vou deixar com vocês Será que o mito do estive gigante é real? Será que essa pegada realmente é dele? Ou só uma geração maluca do Minecraft? Bom, eu não faço a mínima ideia Há um bom tempo atrás, num fórum oficial dentro do Minecraft Há exatamente 10 anos O usuário tirou essa imagem Aonde dá pra perceber que tem bastante bedrock Só que aqui no meio tem dois rostos Cara, tem um rosto aqui embaixo que eu não consigo identificar o que que é E esse daqui de cima, não sei, me lembra um estive Entrando em outro site eu consigo estar encontrando mais imagens de outros usuários Cara, nesse daqui dá pra ver nitidamente que tem dois olhos e uma boca E já um pouco mais recente, há 5 anos atrás Um outro usuário mandou essa imagem Cara, vocês estão reparando que essa imagem aqui de baixo tá parecida com o Wither? Essa imagem aqui de cima a gente já viu Só que aparentemente aqui também tem outro rosto A bedrock realmente é muito assustadora Bom, é claro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar pela rocha E agora aqui a gente vai analisar Bom, colocando a bedrock bem aqui no chão Eu não consigo identificar nada Uou, uou, calma aí, eu consigo sim Gente, vocês estão vendo que tem como se fosse metade de um olho Ou metade de um rosto Ah, se liga só, aqui tem um olho Ah, tá, isso daqui é muito, mas muito... Esquisito Ah, eu realmente nunca tinha reparado isso Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colocar outra rocha, só que aqui de baixo E bom, aparentemente eu não tô vendo nada Que tenha algum formato de rosto Ou olho E nem a... Aqui em cima? Ué, calma aí Gente, não tinha uma metade de um rosto aqui em cima E agora sumiu? Ah, eu realmente não sei se eu tô ficando maluco ou não Mas eu vi alguma coisa Pra fazer um teste um pouco melhor O que que eu vou fazer? Colocar bastante bedrock Analisando, por exemplo, essa imagem Dá pra perceber que são muitas bedrocks juntas Então, fazendo desse jeito Dá pra gente reparar algumas coisas Ô, calma aí Eu tô reparando que tem alguns formatos iguais Aqui ó, se liga só, achei Uou, uou, uou Calma aí Mano, isso daqui não é possível Gente, realmente é real Colocar mais blocos aqui em cima Ainda assim dá pra um formato um pouco melhor Pra gente ver que realmente parece um rosto de um Eater E aqui em cima eu não sei o que parece Se parece um Steve ou um Enderman Bom, o que eu posso fazer é dar uma analisada um pouco melhor Ah, por que que apareceu esse Enderman aqui, velho? Tipo assim, querendo ou não, tá começando a ficar de dia E um Enderman simplesmente apareceu na nossa frente Ah, por motivos de segurança Eu vou tá colocando no Pacífico Eu acho até melhor Mas galera, se liga só Aqui nessas partes de bedrock Dá pra perceber que tem metade apenas Jum, tem um olho pra cá Outro olho aqui Ah, isso daqui aparentemente era pra ser um rosto Bom, é claro que é possível quebrar a bedrock Dentro do Minecraft criativo Aqui no Survive a gente sabe muito bem Que é impossível Mas pelo menos até agora Eu como sou experiente em explosões dentro do Minecraft Fiz uma longa pesquisa E achei esse comando E esse comando basicamente coloca uma TNT dentro do Minecraft Que é muito, mas muito forte Qualquer mob que chegar por perto Vai ser derrotado Então a minha ideia é colocar uma TNT Que seja tão forte que vai ser possível Explodir por completo essa bedrock Mas é claro que essa daqui não vai fazer nada E nem muito menos essa daqui que eu coloquei o comando Até porque eu preciso alterar muito Mais muito Até aumentar essa explosão pra um milhão Bom, colocando esse comando A explosão já vai funcionar dentro dessa TNT Eu espero realmente que isso daqui dê certo Então a gente coloca aqui E acendemos essa TNT Ô, 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 ô Calma aí Por que que a TNT tá desse jeito? Tá, como eu coloquei um comando muito mais muito forte Meu computador deve ter travado Pô, eu posso abrir o chat do Minecraft E escrever coisas Se eu tivesse lagado Não conseguia que ele tá mandando mensagens Mas eu consigo Mas calma, isso não é o mais esquisito Uma coisa que eu tô reparando É que os mobs também estão muito parados Não, na real Eles não tão se mexendo de jeito nenhum É, porco Ô, 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 ô Calma aí, que? Ah, eu tô começando a estranhar Tipo, o que que tá acontecendo com o meu mundo? Quando o mob que eu bato Eles simplesmente fazem uma animação Só que eles estão parados Eles não se mexem Eu não tô percebendo É o mundo inteiro Até mesmo essa lula aqui embaixo Tá paradinha Mas uma parte que tá me assustando muito É o oceano Por que que esses peixes estão assim Tipo, fora da água Deitados? Eu tenho que confessar que eu nunca vi isso Ué, eles tão se mexendo Tá, isso daqui é um bom sinal Mano, que barulho de explosão é essa? Ah, que isso? Cara, explodiu muito Não, não, não Calma aí Explodiu muito mesmo Mas a Bedrock ainda continua aqui Já que nosso primeiro teste não funcionou Eu vou tentar fazer mais uma vez Então colocamos a TNT aqui de novo Uou, uou, uou Calma aí Vocês tão escutando esse barulho de passos? Gente, eu não sei vocês Mas assim, tem mobs aqui por perto Mas esse barulho parece que tá vindo daqui Eu não sei Tá meio alto demais Ah, se eu colocar aqui um comando Dá pra gente perceber a hitbox Se tiver algum mob aqui por perto Dá pra eu perceber Como por exemplo A gente dá pra ver aqui os itens Ah, também dá pra perceber a hitbox De qualquer outro mob Ó, ó, ó O barulho tá de novo Mano, o que que tá acontecendo, véi? Ah, tá Eu tenho que confessar que isso é muito Muito esquisito Não sei se tem alguma coisa a ver Com essa Bedrock Mas assim Pelo menos olhando pelo mapa Eu não tô vendo nada de tão diferente Aparentemente os mobs estão normais O pessoal ali na frente também tá Os villages, né Eu acho que a maioria já morreu aqui da vila Por causa da explosão Mas o que eu posso fazer realmente É acender essa TNT de novo Como precisamente é muito difícil E complicado Os mobs estão totalmente paralisados de novo Mas ainda tão com essa mania É... Bem esquisita Ué, calma aí Eu tô percebendo uma coisa diferente Mano, esses villages estão flutuando? Galera, mas calma aí Além disso Tem um village que tá... Ué, mano O que esse village exatamente tá fazendo? Porque tá deitado no ar E ao mesmo tempo tá atravessando os blocos Daqui é muito bizarro Uou, calma aí Tem outro... Mano, o que é isso? Eu juro pra vocês Eu nunca vi isso dentro do Minecraft Quanto mais explosões eu coloco dentro do meu mundo Quanto mais bizarro ele tá ficando Cara, esse village tá muito Mas muito dentro do bloco Ah, eu realmente preciso esperar essa TNT explodir Ó, os mobs começaram a andar e... Ué, a explosão foi menor? Ué, mas como assim? A explosão foi menor Não explodiu nada E aparentemente o Minecraft tá rodando Bom, talvez eu possa concluir Que é realmente impossível Tá quebrando aquela Badrack Além daqueles mobs Realmente nada muito de suspeito Uou, uou, uou Ela tá pegando fogo Mano, como que... É... Que? Mano, eu preciso muito dar uma olhada de... Perto Ah, mano, fala sério Não, 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 não Aquele fogo simplesmente apagou Bom, realmente eu não sei por qual motivo Existe o rosto escondido dentro da Badrack Ou porque toda vez que a gente coloca uma TNT Coisas estranhas acontecem Mas se em 10 anos esse mito ainda não foi descoberto Talvez um dia consiga São muitas evidências do que pode acontecer com o seu mundo Ao tentar explodir uma Badrack O Minecraft é conhecido pela sua variação de mundo Mas você já se perguntou sobre a Ilha Cogumelo E por que ela ser tão difícil de encontrar E quais serão os segredos que ela esconde Pra entender como essa ilha pode ser muito misteriosa Esse site oficial do Minecraft tem algumas informações Ilhas Cogumelo são biomas raros E sempre geram ilhas cercadas por oceanos profundos Também é o único lugar do jogo que a gente consegue estar encontrando um mistério E a informação mais importante e esquisita de todas Está bem aqui no meio Onde ele diz que cogumelos vermelhos, morcegos e lula brilhantes São os únicos mobs que aparecem naturalmente nesse bioma Então obviamente a gente tem aqui a lula brilhante, o cogumelo e morcego São apenas os últimos que aparecem por ali Bom, colocamos aqui o nome do mundo como cogumelo E o mais importante que tudo vai ser a Cid Nessa Cid que o mundo vai ser criado tem uma linha muito grande de cogumelo É nela que a gente vai fazer todos os experimentos muito assustadores Tá tranquilo, já saí num local totalmente aleatório Bom, mas pra chegar lá eu coloco esse comando Locate biome e ilhas cogumelo Olha, ele vai me dar uma coordenada que vai levar direto pra lá E bom gente, tá aqui a ilha cogumelo Que dá pra perceber que é muito, mas muito grande E são caminhos e caminhos de cogumelo Bom, e eu vou começar a basear aqui alguns testes O mistério dentro do Minecraft foi falado que não aparece nenhum tipo de mob por aqui A única coisa que vai aparecer são essas vacas cogumelos Dentro do oceano, lulas brilhantes E dentro das cavernas, morcego Inclusive já tem um bonitinho aqui Bom, mas isso quer dizer então que esse é o local mais seguro do Minecraft? Já que é um local onde não spawna nenhum tipo de zumbi nem nada do tipo Seria o melhor local? Bom, existe uma maneira de burlar esse sistema Pois aqui embaixo tem uma grande, mas uma grande caverna E já por dentro dessas cavernas dá pra perceber que tem uma geração de mobs Isso se deve por contra desses músculos Então a minha grande ideia é o que? Crescer esses músculos até a parte de cima Então é claro, utilizando aqui Bonimil Vai ser possível levar até onde o bioma não pode Então querendo ou não, aqui já faz parte da ilha cogumelo E a gente vai tá crescendo mais e mais músculos E a gente vai descobrir o porquê não é possível tá crescendo mobs aqui no meio Querendo ou não galera, é muito esquisito Será que tem alguma coisa a ver com as facas cogumelos? Será que tem a ver com o micélio? Eu quero realmente desvendar esse mistério e saber qual é que é Bom, querendo ou não, eu já invadi bastante Mas eu quero mais Então por todos os cantos que são possíveis eu vou crescer Enquanto eu colocava músculos, algo muito esquisito aconteceu Oh, se liga só Ah, não é possível, apareceu o Enderman Eu ainda tô colocando os músculos e apareceu o Enderman Tá, beleza Aparentemente é um Enderman normal que surgiu por aqui Ele realmente não tem nada de diferente Ele tá até mesmo caminhando em cima do micélio E aonde surgiu aquele Enderman, o que não tá legal são essas vacas Ah, e tipo, literalmente o Enderman tava olhando pra ela Mas eu quero entender por que elas estão paralisadas Será que elas estão com medo? Ah, vaca, eu acho que tá uma hora de se mexer não Cara, o que que tá acontecendo? Tem mais vacas paradas ali na frente e o Enderman continua aqui Ah, possa ser que essas vacas ficaram com tanto medo que estão paralisadas Tipo, eu não sei se faz tanto sentido assim Mas o que... Ué, 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 uou, uou, uou Cadê aquelas duas vacas? Cara, não é possível, eu tirei o olho por 10 segundos e... E elas sumiram O mais esquisito de tudo é que... Por que que tem XP? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas normalmente quando tem XP é porque um player matou essa vaca Mas eu juro, não fui eu Ah, eu realmente só vou continuar colocando aqui os blocos E a gente ter uma boa quantidade Então aí, aquele Enderman tá segurando um bloco? O Enderman consegue pegar um bloco aonde ele não spawna? Assim, é impossível o Enderman aparecer em cima desse bloco e ele simplesmente pegou pra ele? É, então... Tá bom, então, né? Boa sorte aí, Enderman Ah, já coloquei em vários cantos Então a minha missão é subir o máximo possível pra dar tempo de spawnar todo tipo de mob Pode ser zumbi, esqueleto Vamos ver se realmente alguma coisa vai surgir além daqueles Endermens Dá pra reparar que as vacas ali estão bem paralisadas Ah, mas o mais estranho de tudo é que realmente não tá surgindo mobs Talvez se eu for um pouco mais pra longe, voltar Dê tempo desses mobs estarem aparecendo Ah, tá, galera Até agora nada, mano Nem mesmo aqui embaixo Opa, calma aí Calma aí que eu tô vendo Tá, 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 beleza Tá começando a surgir os mobs A gente tá conseguindo reparar que tem esqueletos Tá, beleza Até agora só esqueletos Muitos esqueletos, inclusive Ah, mas bem aqui na frente tem aranhas Ué? Mano, por que que tem esse zumbi? Gente, todo mundo sabe que esse zumbi aqui é especificamente do bioma de deserto Teoricamente ele só poderia estar aparecendo ali Porque tem mais um, velho Que bizarro Ah, e tem outro que tá perto da vaca Como velho, mano O que que ele tava fazendo ali? Não sei vocês, mas eu tô sentindo uma sensação meio parada Esses mobs tão muito esquisitos Muito estranho Uma coisa é certa Se todas as vacas estão paralisadas Creio que o grande mistério pra eles não spawnarem aqui em cima É porque eles tem muito, mas muito medo de mobs Não é que eu não, os mobs agem de uma maneira diferente Quando essas vacas diferentes estão por perto Esse pequeno está paralisado Seria bom eu dar mais uma olhada nessa ilha Mesmo que eu não tenha colocado luz Em todos os lugares Ah, calma aí, velho O que que foi isso? Não, fala sério Caiu um raio em cima de uma faca cogumelo Todo mundo sabe que a vaca cogumelo Se cai um raio Ela se transforma em uma vaca cogumelo marrom E não deixa de ser muito esquisito Mas, tipo assim Não tá chovendo Posso até colocar o comando chover Não, 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 não Calma aí Eu não coloquei o comando E começou a chover no momento exato que eu falei Gente, se você não tá começando a me deixar muito assustado Ah, eu quero achar que eu já perdi de vista Onde tava aquela vaca Ah, ela tá aqui, ela tá aqui Ah, eu não sei se ela tava nesse exato momento Mas agora ela tá se movimentando Ela tava bem parada Ué, mas Calma aí Gente, se vocês repararem Essa vaca não tava se movimentando E aquela ali agora tá muito parada Realmente tudo que acontece aqui nesse bioma raro E isolado É muito, mas muito esquisito Eu juro pra vocês Eu não quero mais saber dele E se tem alguma coisa que eu não vi Eu não faço a mínima ideia Primeira coisa que eu vou fazer aqui no mundo Eu venho aqui nessa opção de mais Nessa aba de experimentos E nela eu tenho que estar ativando literalmente Todas as funções E isso não é tão bom Até porque tem uma mensagem vermelha aqui em cima Avisando que pode dar alguma coisa de errado Mas eu não tô ligando pra isso Só vamos seguir O principal é ativar os comandos E esse mundo vai se chamar Tempo do Terror Isso porque a gente vai estar criando um mundo Que vai compre literalmente O tempo do Minecraft Tá, beleza A gente saiu no local Que aparentemente até que é bom Vai É uma cidade bonita Se liga só Tem uma vila aqui do lado Tem algumas ilhas aqui na frente Bom, vamos começar aqui com um novo comando Que tem nessa versão Que é o Tick rate Ah, tá 200 Eu vou colocar algum valor aleatório Nele a gente consegue basicamente Estar alterando a velocidade do Minecraft Então literalmente tudo aqui vai ficar rápido Principalmente Os mobs A forma que eles se mexem Tá me incomodando um pouco É bem esquisito Eles fazem um barulho estranho E não é só isso Porque também o tempo fica mais rápido E agora com um simples comando Eu vou pegar um comand block Bom, colocamos ele aqui no chão E eu mudo ele pra opção repetição Bom, ele vai ficar roxo desse jeito Mas até agora é tudo padrão Mas a minha ideia aqui é o seguinte Dentro de um comand block A gente vai colocar esse comando Que vai ser Time set 2100 E bom, eu já coloco aqui Outro bloco de comando E nele eu coloco Time set 21000 Bom, que no caso Nesse comando Deixa o Minecraft de noite E já o outro Vai deixar o Minecraft de tia Bom, agora eu pego aqui Repetidores Tocha de redstone E a própria redstone E eu já vou começar com um bug Dentro do Minecraft Coloco algumas redstones Aqui do lado E agora eu coloco Que é pra uma tocha rapidinho E bum Agora a gente tem aqui E um gerador infinito Bom, agora eu puxo O sistema de redstone Até os comandos blocos E agora a gente vai ver A coisa bizarra acontecer Colocamos de um lado E colocamos do outro E agora sim O meu Minecraft Vai ficar de dia e de noite Cara, olha só que bizarra isso Aparece a lua E depois ela volta E um detalhe Pela quantidade De comandos Que tá tendo ali no chat Cara, se eu escrever Alguma coisa aqui Nossa, nem dá pra ver A mensagem de direita Bom, mas é claro Que esses comandos Ainda são poucos Pra bugar o Minecraft Então por isso Que eu vou tá duplicando Esse sistema aqui Então a gente passa Algumas redstone pra cá E outras aqui também Cara, olha só os comandos Chegou uma hora Que eles tão bugando Se eu escrever outra coisa Aqui no chat Bom, dessa vez Eu nem cheguei a ver realmente E olha só como o sistema Tá maluco Agora que a gente duplicou É claro que tá ficando De dia e de noite Muito mais rápido Cara, isso é muito bizarro Uou Calma aí Surgiu um creeper aqui Cara, o tempo Que fica de noite É muito pequeno Mas pelo visto Foi o suficiente Pra surgir um creeper Tá aí um creeper Que tá bem bizarro Cara, ele tá literalmente Parado Me olhando Ele tá me cercando E pelo visto Não é só um creeper Mais dois Hum, calma aí Tem mais mobs aqui na frente Cara, isso é muito doido Bizarro Ao mesmo tempo que um mob surge Eles vão começar a pegar fogo Porque tá de dia Então é um sofrimento eterno Porque eles nascem E morrem Eu vou dar uma olhada Aqui nessa vila Como a gente tá percebendo Que os mobs Estão spawnando E se comportando De uma maneira Muito diferente Eu quero ver se a mesma coisa Tá acontecendo aqui Com os villagers Bom, é notório Que a gente percebe Que realmente tem mobs Que estão surgindo aqui também Mas eu quero ver Os villagers Tá, aqui tem um village Que aparentemente Ele tá normal Tá entrando na casa dele E saindo Uou, uou, uou Calma aí Ele deitou e saiu Gente, vocês viram isso? Foi um bug muito louco Ó, ele tá entrando Na casa dele de novo E deitou na cama E saiu Tenho certeza que esses villagers Estão ficando malucos Uou, uou, uou Calma aí Vocês viram isso? Cara, a cabeça dele Começou a tremer, cara Essa é a coisa mais bizarra Que eu tô vendo Ele vai de um lado pro outro Entra aqui Deita e... Agora ele ficou Uou, uou, uou Tá, por alguns segundos Ele ficou deitado de dia O mais bizarro É que os mobs Estão surgindo dentro dessa vila E o arugou Ele simplesmente Tá parado por ali Sem fazer nada Em vez de correr atrás dos mobs Ele só fica paralisado Pô, agora eu vou fazer uma maluquice Que vai ser aumentar novamente Esses comandos E a partir de agora A gente vai ver o Minecraft Três vezes bugado mais Cara, olha só O que que tá acontecendo com o mundo Tá, mas agora Eu vou aumentar esse comando Para dois mil Então bora ver qual é que é Uou, 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 uou Que isso? Gente, sério Mano, tá muito Mas muito bugado Uma coisa que nem dá pra ver O redstone funcionando Parece que ela tá sempre ligada E o dia e a noite Bom, a gente sabe muito bem Que ele tá bugadão Põe, eu vou voltar para o antigo E... Ué, ué, calma aí Não tá voltando Eu coloquei o comando Eu coloquei o comando Para voltar e não tá voltando Calma, calma Meu Minecraft não pode ficar assim Tá, calma Se eu baixar o comando Para 100 Tá, aparentemente Nada mudou também Bom, aparentemente Já tá funcionando Então o que eu vou fazer É aumentar ainda mais Dos dois lados A gente coloca Os comandos blocos E bem aqui atrás Eu vou começar um novo sistema Tá, beleza Ativamos E agora sim Partiu Tá, ativando tudo Cara, olha só O comando do meu chat Estão vendo essas letras Estão extremamente bugadas E eu quero ver Se eu escrever alguma coisa aqui Nossa, literalmente Nem aparece Para minha tela parar de piscar Eu vou colocar um comando Onde eu fico Com visão noturna Bom, ainda dá para perceber Que o Minecraft O Minecraft está muito bugado Mas eu vou voltar para aquele comando Dois mil Sim Esse é o nosso Minecraft Que dá para perceber Que ao mesmo tempo Está de dia e de noite Tá, tem muitos mobs Que saíram Correram por aqui Tem outros lá no fundo Alguns esqueletos Estão, tipo Entrando e saindo Da água Eles saem rapidinho E já voltam Bem bizarro Não é mesmo? Nossa, olha só Tem umas ovelhas Uou, uou, uou Calma aí Por que que essas ovelhas Estão paradas? Cara Elas literalmente Estão paradas Tipo Eu bato nelas Ué Calma Aqui tem duas ovelhas Gente Olha só o barulho Que está fazendo isso Nossa É muito barulho De ovelha Cara Parece que tem mais de uma ovelha Ali junto Que bizarro Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma bedrock Colocar bem aqui no centro Esse vai ser o local Onde eu vou ficar parado Durante algum tempo E aí observar O que que acontece Dentro do Minecraft Enquanto eu espero Vamos ver esse e-mail Que um de vocês me enviou O nome do e-mail Se chama Me ajuda, Hurt O Thomas Araújo 2475 Me enviou o que? Hurt, por favor Me ajuda Eu estava testando A nova versão do Minecraft Quando acidentalmente Criei um monstro Como é? Ele criou um monstro? Como assim? Eu não sei o porquê Mas aquele mob novo Chamado Breezy Sim, é da nova versão Eu conheço bem Se transformou em um Breezy de sangue Estou te mandando O muito Tá bom? Dá uma olhada Tá, eu acho que ele quis dizer Um vídeo Até porque tem um arquivo De vídeo aqui E eu tenho que confessar Que esse vídeo Tem um nome bem esquisito Tá, beleza Esse daqui é um vídeo E tá, ele tá ali Com o Breezy E aparentemente Ele usou algum comando Pra frisar o mundo Porque tá tudo parado Tá, colocou flechas Coção de veneno Tá, eu até não entendeu O que ele tá querendo fazer Bom, ele falou Que tava fazendo alguns testes Aí agora ele tá batendo Ali no chão E... Uou, uou Calma aí Ele bateu no Breezy E ele ficou vermelho Até então Isso é normal Dentro do Minecraft Porque tá pausado Tá, agora ele tá usando Um comando Que é Tick Spring Um segundo Uou, calma aí Quebrou muita coisa? Tá, talvez ele já tenha Quebrado esses blocos, né? Mas aí ele tá usando Um comando de novo Tá, o Breezy Ele tá tomando dano Isso dá pra gente perceber E tá bem normal Não é mesmo? Olha, ele tá batendo Ali no Breezy E obviamente não dá Quando os mobs estão congelados Mas agora ele tá colocando Um novo comando Que em vez de um Ele colocou 10 segundos Tá, o Breezy Sumiu Mas eu tô entendendo Qual que é a parte Que ele tá de sangue Eu não tô entendendo isso Tá, beleza Ele pode tomar dano E ele bateu de novo Tá usando o comando Repetido, repetido, repetido Ele realmente tá fazendo Alguns testes Bom, agora de novo Ele colocou veneno E flechas E colocou aquele comando Só que agora 10 segundos Em vez de um Que ele usou no começo Será que isso daqui É uma espécie de pegadinha? Tá, beleza Ele usou o comando Ali de novo E morrou Calma aí Ele parece ser humilde Ele tá tipo Mudando Cara, ele mudou de cor Ele tá tipo Muito mais Avermelhado Alaranjado Eu não sei Ele literalmente Matou o mob Né? Porque drogou a varia ali De Blaze E tá totalmente vermelho Cara Que bizarro Muito bizarro mesmo Eu coloquei o mundo Como Breezy de sangue E bom A primeira coisa que eu preciso Tá vazando É achando a nova estrutura Do Minecraft E com um simples comando A gente literalmente Ué, calma aí Ah, pelo visto Achei uma seed Que eu já tava no local Bom, a primeira coisa É colocar um Breezy Aqui no chão E usar esse comando Tick Freeze E agora sim Você pode perceber Que o mundo tá paralisado Qualquer bloco Que eu quebrar por aqui Não vai tá dropando E dá pra gente fazer Algumas bizarrices Como por exemplo Isso daqui Bom, o primeiro teste Que a gente viu no vídeo Foi basicamente Ele colocando algumas coisas Deixa eu pegar aqui Um arco E também veneno Tá, ele tá colocando Aqui Bastante veneno Também vou jogar Algumas flechas Bom, já tá tudo posicionado Agora a gente coloca Tick Spring Um segundo E com isso Ele vai andar Um segundo no tempo Que é o suficiente Pra ele tomar um dano E é claro Ele ficou dessa cor Bom, até então Tudo normal, né? A mesma coisa Que a gente viu antes Tá, eu ainda Não consigo Dar dano nele Ou empurrar, né? Porque ele é um mob Paralizado, enfim E assim como o vídeo Eu vou fazer isso de novo E também de novo Pelo menos contagem Foram quatro vezes Então é só mais uma E agora a gente coloca Aqui o comando Pra colocar dez segundos E com isso Ele parou aqui do lado Tá, beleza Mais uma vez E mais outra E agora como vocês podem perceber Ele voltou pra cor normal Bate nele Vou liberar um espaço aqui E agora a gente faz A mesma coisa Que fez antes Vou colocar algumas flechas Aqui em volta E agora sim Em vez de um segundo Colocamos dez segundos Uou, uou, uou Calma aí Ele já tá na cor Mas que bizarrice é essa Cara, é sério Olha o comparativo Lado a lado Desse bizarice pro outro Cara, por que que ele fica desse jeito? Ele tá com uma cor muito mais Avermelhada E quando a gente bate nele Por incrível que pareça O mob faz a mesma coisa Ele morre Tá, eu não sei vocês Mas isso é muito louco Mas eu ainda quero fazer mais testes Primeiro de tudo Colocamos aqui o Breezy Obviamente E eu vou repetir tudo de novo Mas em vez da gente Tá matando ele Eu quero deixar vivo Então por isso A quantidade de veneno E também de flechas Vão ser bem reduzidos Então vamos lá Tudo de novo Tá, o Breezy tá exatamente ali E agora quando eu colocar O comando de novo O Breezy finalmente muda de cor Bom, como eu não sei O que que pode tá acontecendo Eu vou tá pegando aqui Algumas espadas E também armaduras Eu também vou pegar aqui Algumas maçãs Já vou me equipar Tá bom, seria pegar Algumas flechas também, né E agora sim Colocamos esse comando E eu vou tá colocando No modo survival Uou, calma aí Ele já tá me atacando E cara, impressão Esse bicho tá muito rápido Tipo assim Ele tá me atacando Muito, muito, muito Muito rápido Que, cara É um bug muito assustador Por que esse mob Se transforma desse jeito Cara, eu literalmente Eu não consigo atacar Eu não consigo atacar ele E tomou dano E tomou dano Do mesmo jeito que vai ficar o Breezy Só que agora Por incrível que pareça Se a gente voltar por aqui Breezy vai tá andando Bem ali no fundo Bem maluco Cara, mas por que? E como isso? Bom, realmente no survival Fica muito difícil De eu tá derrotando ele Mas aqui no criativo Nada acontece Só realmente é muito mais Muito bizarro Como assim, cara? Bom, finalmente agora A gente vai ver O que aconteceu com esse mundo E cara, eu tenho que ser sincero Até agora não mudou nada Não, calma aí Mudou sim Tipo, mudou muito mesmo Vocês tão reparando no céu Eles literalmente Não tão mais piscando Tipo, não tá ficando de dia Ou de noite Ué, agora começou a chover do nada Tá, deixa eu colocar um comando Pra tirar essa própria chuva Mas o mais estranho É que sim Os comandos estão aqui dentro Se liga só Aqui é pra ficar de dia E aqui é pra ficar de noite E o mais estranho de tudo É que Bom, tá funcionando Sim, tá funcionando Porque Bom, a gente tem Muita coisa aqui no chat Que eu não consigo nem mandar mensagem Então os comandos estão funcionando A única coisa que eu tô reparando Mas é que o céu tá É bem Pareto Tipo, vocês tão reparando Essas nuvens Inclusive tem uma nuvem Que tem um formato de cruz É impressão minha Cara, mas a nuvem tá Tipo, muito escura Como se Realmente tivesse Um gato legal E elas tão paradas Elas não tão se mexendo O que isso daqui Deixa muito Mais, muito Mais bizarro Então tá A primeira mudança do Minecraft Foi simplesmente Bugar todas as nuvens Porque por onde eu ando Realmente as nuvens Estão totalmente pretas Tá, isso daqui é bem esquisito Tá, isso daqui é bem esquisito Mas outra coisa que eu tô percebendo É que a grama também tá um pouco mais escura Vocês também tão notando isso? Uou, uou, uou Calma aí Tá surgindo mobs? Calma, se liga só Aqui tem creeper Esqueletos Calma, se eu jogar esse esqueleto Aqui pra fora Ele pega fogo Ué, como assim? Tipo, tá totalmente de dia E como que mobs estão aparecendo? Isso não faz sentido nenhum Olha só, tá aparecendo um zumbi Morrendo toda hora Ah, tá Esse mundo realmente tá muito bizarro Tá, mas como eu falei A grama, ela tá bem mais escura Dá pra notar isso Tá, dá pra reparar que a cana de açúcar também Ah, e até mesmo as folhas Como se o fato da gente mexer dentro do Minecraft Fizesse tudo tá escurecendo Mano, isso é muito bizarro Uou, uou, calma aí O sol tá apagado aí? Por que são minhas? Gente, juro pra vocês O sol, ele é totalmente brilhante Bonito E agora parece que ele é metade sol Metade lua Isso é muito bizarro Que que é isso? Tá, mas tem mais coisas pra gente tá observando Bom, lembra daqueles mobs parados que eu tinha visto Que são as ovelhas E bom, elas tão fazendo muito mais barulho Bom, elas continuam paradas e bugadas aqui nesse canto Mas, pelo que eu tô percebendo Não é só aquelas ovelhas Mas, e sim, essa vaca aqui também Ela literalmente tá parada aqui no meio E bom, dá pra gente notar, por exemplo Uma ovelha normal Que ela tá correndo de um lado pro outro Extremamente rápido Tá, essa vaca também tá parada Tá, beleza Uou, calma aí Que? Cara, tem galinhas flutuando Gente, juro pra vocês É uma coisa muito bizarra aqui Assim, tá me assustando Porque eu literalmente não sei se tá de dia ou de noite Tem mobs que estão fixos aqui Parados Fora também esse sol extremamente assustador Bom, mas eu quero fazer mais testes Eu quero dar uma olhada na superfície Será que por aqui mudou alguma coisa? Bom, obviamente aqui é normal, né? A gente tá encontrando mobs Só que, aparentemente, eles também tão parados Gente, olha só Os mobs tão parados Ahn, só girando De um lado pro outro Cara, isso é muito bizarro Você liga só Aqui tem um reaper Aqui tem outro Aqui embaixo tem um esqueleto Que também tá girando Como se os mobs ficassem totalmente malucos Olha só Até o mesmo O Enderman tá desse jeito O zumbi aqui embaixo E por que que será que isso acontece? Tá, será que a mesma coisa acontece com mobs Que acabam spawnando por aqui? Ahn, tá Aparentemente não As aranhas, pelo visto, estão totalmente normais Aqui, spawnando pela uma dungeon Tá, mas eu ainda quero dar uma olhada Pra ver lá por perto Uou, uou, uou Calma aí Mano, agora voltou Mano, como assim? Gente, agora literalmente voltou aquela parte de piscar O sol tá pra gente perceber que tá totalmente alterado ainda Mas sim, agora a gente consegue ver que tá de dia e tá de noite Bom, eu vou tá colocando aqui o meu efeito Porque pelo visto tinha acabado Calma aí, que eu percebi uma coisa bem esquisita Vocês tão reparando que não tá piscando mais? Isso porque eu tô perto do bloco de comando Mas agora, se eu andar um pouco mais afastado Por exemplo, pra perto daquela vila Ó, se liga só Já ficou de noite E a partir do momento que ficou de noite Simplesmente vai começar a piscar E agora, quanto mais me aproximo dos comandes bloques Vai ficando de dia Que é muito, muito bizarro, mano Como assim? Mas agora eu vou fazer um teste Que é simplesmente quebrar todo esse sistema Eu quero ver se o mundo vai se manter desse jeito ou não Tá? A gente pode perceber que ficou de noite Agora a gente desconecta todos esses lados Então tá, beleza Vamos quebrar esse sistema desse lado E também quebrar desse outro Calma aí Tá meio esquisito Calma aí, gente Vocês tão vendo isso? Cara, eu quebrei a redstone E agora tô com partículas zoando Calma aí Deixa eu aumentar aqui meu campo de visão Mano Que tipo de partículas são essas? O primeiro sistema de redstone que eu quebrei Ele tá, tipo, normal Mas, pera aí Uma coisa que eu não tô escutando É barulho Uou, 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 uou Calma aí Gente, vocês sabem muito bem Tinha mobs que já estavam parados Só que agora, aparentemente, o meu Minecraft travou E agora todos os mobs do Minecraft estão frisados Estão tudo parados Ó, tem uma aranha que surgiu aqui no meio Também tem ovelhas, vaca, porco As galinhas que estavam com aquela animação de voar Agora não estão mais E calma aí Tem até mesmo uma ovelha rosa? Ela já tava aqui antes, eu não vi Bom, pelo visto o meu Minecraft travou por inteiro Mas pra gente fazer um teste Eu vou mandar qualquer mensagem aqui no chat Se não sair, isso quer dizer que o meu Minecraft travou Então vamos lá 3, 2, 1 E... Ué, eu consigo mandar mensagem Então, eu juro pra vocês, galera Eu tô aqui no modo normal E eu não tô nem... Aberto ao meu mundo falando Nem nada do tipo Eu não tô em servidor Então o fato de tá funcionando É muito bizarro Calma, será que eu tenho que quebrar O sistema de redstone todo inteiro, tá? Eu vou quebrar todas essas partes Esses blocos de comando E as últimas redstone que estavam faltando Talvez assim resolva alguma coisa Ou não Tá, eu acho que não resolveu os mobs Uou, uou, voltou, voltou Cara, eu simplesmente não sei Meu Minecraft simplesmente ficou quebrado Aonde o sol tá totalmente diferente E também a lua Cara, esse bug é muito bizarro Muito bizarro e assustador Quanto mais a gente olha Mais observa Coisas assustadoras e bizarras vão aparecendo Bom, mas infelizmente Eu acabei corroendo todo o meu mundo E, claro, coisas estranhas podem acontecer por aqui E eu não tô afim de jogar, não Mas se você gostou desse vídeo Assiste esse outro que tá aparecendo agora pra você Por algum motivo o YouTube tá recomendando Porque desse mundo Eu tô caindo fora